Eu sou um já idoso capitão de mar e guerra, anti-combatente de África, cuja idade cronológica se aproxima rapidamente da esperança de vida do homem português. Assim, neste último quartel da vida, e agora para ocorrer dela, lembrando-me de uma frase do general abricano Macardo, que dizia, os velhos combatentes de Camorra apenas se vaporizam na distância. Agora, como então, sinto um roubo de choro a fafalhar-me na garganta. Se chorar algumas lágrimas, não vou ter vergonha delas, porque as lágrimas, por vezes, não envergonham os homens. Antes, vos agradeço. E, para terminar, peço licença para vos saudar. Muito obrigado. 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 E aí E aí